Olá, candidato. Tudo bem? Meu nome é Rodrigo Corrêa, sou professor de língua portuguesa e vamos ver hoje uma questão de acentuação, que é um tema bem frequente em algumas provas e não pode gerar dúvida em você que está estudando para concurso. É um tópico relativamente tranquilo que você não pode errar. Vamos à questão. Assinale a alternativa em que as duas palavras recebem um acento gráfico pelo mesmo motivo. Letra A. Inevitável e políticas. Notem que inevitável é uma paroxítona terminada por L. Paroxítona em L. Já a palavra políticas é uma proparoxítona. Ou seja, regras de acentuação diferentes. Paroxítona em L, proparoxítona. Letra A está fora. Ele quer a opção em que as duas palavras são acentuadas pela mesma regra. Letra B. É e por quê? É é um monossílabo terminado por É. Monossílabos são acentuados que terminem por A, É e O. Relembrando ao candidato. Por quê é uma oxítona. Oxítona em É. São regras diferentes. Por quê, como tem duas sílabas, é uma oxítona em É. Já o verbo ser é monossílabo. Regras diferentes. Letra C. Contrário e países. Contrário é uma paroxítona terminada por Ditongo. Notem que esse I e O no final, ele não separa. Contrário possui três sílabas. Sempre que a última, sempre que a penúltima sílaba, ela for acentuada e a palavra terminar por duas vogais, essas duas vogais não se separam. Sempre. Sempre serão paroxítonas terminadas por Ditongo. Já a outra palavra, países, constitui a regra dos Iatos. Países, se você dividir as sílabas, eu tenho três sílabas. E o I, ele é tônico, forma e ato com A, é acentuado. Contrário, paroxítona terminada por Ditongo. Países, regra dos Iatos. O Iato aqui em I. Regras diferentes. Também não é a letra C. Letra D. Vários e história. Vários é uma paroxítona terminada por Ditongo. Paroxítona em Ditongo. História é uma paroxítona terminada por Ditongo. As duas palavras constituem a mesma regra? Essa é a opção. Letra D. Vários. Se você dividir as sílabas de vários, duas sílabas. Esse I, O no final e O, S não se separam. É acentuado. História. Três sílabas. I-T-O-R-E-A. Esse I-R-E-A no final continua junto. Notem que o acento é que marca essa formação do Ditongo. A letra E, ela está errada porque três e tem são regras diferentes. Três é o monossílabo terminado por E-S e tem é acento diferencial. Três monossílabo e tem é acento diferencial. Os acentos diferenciais acentuados, que continuam mesmo com a reforma, verbo ter, verbo vir, verbo por e o verbo poder. Verbo ter e verbo vir recebem acento na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Ele tem não é acentuado, eles tem é acentuado. Mesma coisa que o verbo vir. Ele vem é sem acento, eles vem é com acento. Letra E é uma questão muito pegajosa, uma questão um tanto argilosa. Tem uma armadilha ali porque a pessoa vê três e tem, acha que é a mesma regra. Só que três é monossílabo e tem é acento diferencial. Gabarito, mesma regra nas duas. Letra D. Ambas, tanto vários como história, são acentuadas por serem paroxítonas terminadas por ditongo. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.